Nos episódios anteriores Mas vamos só voltar um pouquinho Agora é mesmo a hora É a hora da busão Busão, busão Chamamos Maria Busão E... É isso aí, eu quero ver sua placa Amassadinha Lá na minha coleção Caramba, corre Ah não Atenção Não vou perder essa finalização Pelo amor dos meus venenos O quê? O quê? Ninguém encosta nele Ele é meu Você tá lascado Chico, vira a brequinha Vai lá, macuinha Você consegue Vai, relâmpago, continua Ih, a Maria Busão Tá voltando Acabou a gororó Acabou a gororó Opa, opa, peraí Opa, opa Opa, opa Não Foi, 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 foi ela A Flávia A Flávia Quadrulaque Meu nome É meu nome Eu ganhei Eu ganhei Cruz Não Cruz não Não, não, não Oi, cuidado Oi, oi O, 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 o O, 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 o